Fala meu povo, como é que vocês estão? Por aqui estamos ótimos, bem, trazendo aí um novo conteúdo pra vocês Mostrando aí o rei e o líder do campeonato Cavalo e Vaqueiro, o rei Big Dog e o Delvano Almeida Essa grande equipe aí que ano passado aí consagrou esse campeão no portal E vem com tudo aí pessoal, liderando tudo, né? Boa sorte o Delvano aí, vou acompanhar as carreiras dele Espero que vocês gostem do vídeo Quem não for inscrito no canal, se inscreve, chama no like E o rei vai se apresentar agora pessoal Acompanhar as carreiras do rei Big Dog e o Delvano Almeida Pegou a hora do rei pessoal, vocês que estavam esperando aí O rei vem pra pista agora Delvano Almeida montando o rei Big Dog O líder do campeonato pessoal Delvano Almeida tem 145 pontos E o rei Big Dog tem 110 pontos, né? Então vamos ver com tudo aí pra temporada 2023 Tô tentando fazer mais diângulos diferentes pessoal Espero que vocês gostem, tá? Curta o vídeo, compartilhe, comenta Quem não for inscrito, se inscreva aí Fortaleça o canal, tá? Quem quiser ajudar o canal no vídeo anterior Deixei aí um pico na descrição Não importa a quantidade Só importa a vontade, a atitude E o querer de querer ajudar o canal Pra que o canal continue fortalecido Forte, trazendo vários conteúdos Fazendo vocês se sentirem em casa Na casa onde eu estiver junto Com as equipes de vaqueiro Então vamos pra mais um vídeo aí E o Delvano na pista vem agora Esse que o pessoal tá pegando Esse que o Delvano tá pegando aí pessoal Esse aí é carro, né? Ele serve pessoal Pra ajustar o rabo do boi E não escorregar Por isso que eles passam esses carros na mão E o pessoal do curral também passa No protetor Que é pra não escorregar Então vamos pra mais um vídeo aí Boa sorte de Alvano Almeida Boa sorte de Alvano Almeida É, e o Rio Big Dog já fez aí Seu primeiro boi pessoal Vamos acompanhar aí Lá vem pra mais uma apresentação aí Espero que vocês estejam gostando do vídeo Compartilha, chama no like Quem for inscrito Se inscreve no canal Fortalece o canal aí E que eu possa estar por aqui pessoal Fazendo vocês se sentirem onde eu estiver Junto comigo As pistas de vaqueirada Mostrando os bastidores Os conteúdos Quem tá, quem não tá Quem ganhou, quem perdeu Certo pessoal? Então lá vem o Delvano agora Marcelo Logueira É, e lá, vem o Rei Big Dog para mais uma apresentação agora, pessoal Vem ele aí para o seu terceiro boi Boa sorte, Delvane Vamos para mais uma apresentação do Delvane Espero que ele bata a sua senha Tá, pessoal, que eu posso estar subindo esse conteúdo para vocês aí E o Rei Big Dog e Delvane Amelie Demos classificado com quatro boi Vamos lá, boa sorte, Delvane Bom, bom , bom Vem, 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 vem É meu pô, o Delvano vem agora pro quarto boa, né Depois de cravar aí Boa sorte a ele aí, que ele consiga bater Sua sem aí pra disputa final Não torcer pelo homem, mas vem o Delvano É meu pô, o Rei Big Dog ali do campeonato tá classificado já